O delegado, coordenador-geral da Delegacia de Homicídios, afirmou que o Instituto Médico Legal já forneceu várias características físicas da mulher encontrar e esquartejar em sacos plásticos no Rio Puti. A idade, mais ou menos entre 25 e 35 anos, uma altura mediana, todas as características, as mãos delas estavam preservadas, as unhas delas são bem tratadas, era uma mulher que não tinha calo na mão, era uma mulher que não tinha varese, segundo o legista, ela já tinha parido uma vez ou feito curetagem, entendeu? Dentro da bolsa onde estava a parte do corpo, foram encontrados algumas chaves e cadeados, o que nos já remete a uma linha de investigação. Contudo, nós estamos sendo muito prudentes porque nós dependemos do objeto material e do objeto jurídico que está sendo feito pelo Instituto de Medicina Legal, juntamente com o Instituto de Identificação através dos peritos papiloscopistas. De acordo com o delegado coordenador-geral aqui da Delegacia de Homicídios, até a próxima sexta-feira, os técnicos do Instituto Médico Legal devem apresentar algo conclusivo com relação à identificação da mulher que foi esquartejada e colocada em sacos plásticos ao longo do leito do Rio Puti. As digitais, de acordo com o delegado, terão um papel fundamental na identificação da vítima. Eles já colheram os fragmentos da mão dela, das papiloscopistas dos dedos, tudo, e estão fazendo um levantamento. Se ela tirou identidade em local, qualquer local do Brasil, ou passaporte, ela vai constar no nosso sistema, sistema nacional. O delegado não descarta a possibilidade de que a vítima possa ser de outro município. Nós não podemos garantir que esse corpo seja só de Teresina, porque o Rio Puti percorre alguns municípios após a nascente, após a nascente que é no Ceará, pode até ser vindo de lá, porque naquela noite anterior, na tarde, deu uma ventania muito grande, a mais de 70 km por hora, houve uma chuva muito forte e tinha correnteza. Então, nós estamos verificando tudo. O que nós podemos afirmar é que lá só foi o leito do Rio, serviu apenas como ocultação do cadáver.